Fala galerinha do Tchadrez, tudo beleza? A Neshigiri é um jogador sensacional. Magnus Carlsen, claro, número 1 do mundo, campeão mundial desde 2013 e número 1 do mundo desde então. Desde antes dele ser campeão do mundo, ele já era número 1 do mundo. Bizarro. E hoje ele não é mais campeão do mundo e continua sendo número 1 do mundo, né? Então é impressionante mesmo essa geração toda aí de Magnus Carlsen. E aqui a gente tem a Neshigiri, um dos melhores jogadores do mundo. Sempre ali no top 10, top 20 mundial. Um jogador de extrema qualidade, muito sólido, muito difícil de vencer o Neshigiri. A turma brinca, né? Que é um jogador que só empata e tudo mais. E teve alguns torneios que ele empatou muito, mas isso aconteceu também com o Ding Liren. Isso aconteceu com vários jogadores. O Guiri pegou a fama, né? Mas aqui a gente tem uma partida espetacular. Porque a gente vai ver um preparo de abertura surreal aqui do Guiri. Mais uma partida dessas, né? Onde o jogador vem com o preparo. E o que o Magnus Carlsen faz para punir ali um preparo, né? Então isso daqui é muito interessante de ver como é que o Magnus Carlsen consegue fazer isso. Agora olha o rating dele aqui, 2.864. A gente está aqui no Norway Chess no ano de 2022, em junho. Portanto, o Magnus Carlsen com 31 anos de idade. Partida recente aí na nossa playlist. Já estamos avançando bem, né? E vamos dar uma olhada nessa partida então. Muito bem, galera. Mas antes de mostrar o vídeo, um aviso importante. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo jogo World of Warships. Esse jogo tem a temática de guerra naval. É totalmente grátis e disponível para PC. Uma coisa que é legal também aqui do jogo, é um diferencial deles, é que eles estão lançando conteúdo novo toda hora, tá? Está sempre sendo atualizado. E rolam umas temáticas muito bacanas, muito interessantes, do tipo colaborações, cara. Umas colabs muito legais, do tipo Godzilla contra o Kong, Transformers, Popeye. Teve até Megadeth, cara. Você acredita? Toda semana tem atualização, tá? Então novas missões também, eventos, né? Para você e seus amigos ficarem aí jogando por várias horas. Tem uma comunidade gigante lá no Discord, super bacana. Dá para você ir trocando ideia com a galera, jogando, conversando. É muito legal. Também tem várias classes de navios, como vocês podem ver aqui. Tem contra-torpedeiro, cruzador, encuraçado. Tem porta-aviões, ou seja, cada uma dessas classes de navios te oferece uma experiência de jogo completamente diferente. World of Warships com certeza tem os melhores gráficos da categoria, tá? Eles têm mais de 40 mapas exclusivos, com o clima dinâmico, tudo atualizado. Nova textura, novo efeito, né? Os efeitos da água são demais também. Os mares são... praticamente você não distingue ele dos reais. Cara, uma coisa muito legal do jogo que eu acho é que todo navio de guerra ele vai precisar de um comandante. E você tem ali, você pode escolher, tem uma quantidade incrível ali de comandantes. Você pode escolher entre figuras históricas, tá? Personagens fictícios muito legais. E o mais legal de tudo é que você pode ver aí, o jogo também está disponível para consoles, ok? E aí, gostou? Quer jogar? Você pode baixar o World of Warships pelo link que está aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link da descrição. E usando esse link que eu te forneci, você vai já começar com um giga pacote especial. Utilizando o cupom BRAVO, que está aqui na tela, você vai ganhar um pacote de brindes insano, galera. Incluindo, olha só, 500 dobrões, 1 milhão e meio de créditos e 7 dias de conta premium e também um navio. World of Warships! Baixe agora, então, nesse link exclusivo aqui na descrição do vídeo e utilize o cupom. Fica a dica, vamos para a partida, vamos lá! Muito bem, meus amigos, Magnus Kelsen tem as peças brancas e abre aqui com o peão-dama. O Guiri responde com um cavalo em F6-C4, E6, cavalo vem para a casa de F3, D5, então a gente tem aqui um gambito da dama recusado e aqui cavalo C3 simplesmente desenvolvendo. As pretas têm algumas opções aqui. Podem jogar uma defesa semislava, podem jogar o C5, que é o que vai ser jogado aqui nessa partida, pode jogar um bispo B4 aqui e cravar o cavalo. Várias possibilidades nessa posição. O Guiri decide para essa... Aqui a gente não sabe se começou com uma abertura inglesa simétrica, um peão-dama, um gambito da dama recusado que virou isso daqui. Enfim, a gente tem essa tensão toda aqui no centro que pode vir de aberturas diferentes nessa posição. Temos peão por D5, peão por D4, dama toma peão por D5 e as pretas ficam com esse peão isolado. É um peão isolado que costuma ser um motivo de muito temor entre jogadores iniciantes jogar com um peão isolado e jogadores iniciantes intermediários também têm muito medo de jogar com um peão isolado. E com o tempo a gente vai estudando e vai aprendendo que não é um problema tão sério ter um peão isolado, um peão D, um peão D isolado, né? Pode até ser legal. Vamos ver como é que segue então aqui. O Magnus Carlsen já segue colocando pressão, tentando enfraquecer o defensor aqui do peão. Como é que vai reagir a isso, Guiri? Segue com o bispo E7, na tranquilidade. E aqui não pense, não sonhe você em que você vai ganhar esse peão, hein? Por favor, não faça isso, porque você vai para o hotel na hora. Vai para o hotel, já vai sair do salão ali do torneio, né? Já vai para o hotel na hora. Esse lance aqui te manda direto para o quarto do hotel, ó. Bispo por C3 aqui, eliminando o defensor da dama, esse lance vem com cheque, né? E aí você já pode assinar a planilha lá da partida, entregar para o árbitro e voltar lá para o quarto do hotel, porque você perdeu em 10 lances. Então, cuidado! Muito cuidado nessa hora, tá bom? Bispo E7, você não pode, portanto, ganhar esse peão. E por isso, Magnus Carlsen segue simplesmente com E3, controlando a casa de D4. Qual é a casa fraca do peão isolado? É a casa em que ele está? Não, é a casa imediatamente à frente. Essa é a casa fraca. Por isso, Magnus Carlsen está controlando com muita gente. É, para exatamente evitar o avanço. Temos aqui o lance rock, foi jogado aqui pelo Guiri. E agora, bispo em E2. Segue o desenvolvimento, quer fazer o rock. Guiri segue com o cavalo C6. Dama atacada. Dá um passo para trás. Dama em D3 foi jogada. E aqui, H6 questiona o bispo. O bispo dá um passo na diagonal. Fica em segurança. E o Guiri segue trazendo proteção para o peão isolado com o bispo em E6. Magnus Carlsen faz o rock. Coloca o rei em segurança. E o Guiri joga essa pancada aqui com o dama B6. Provocando aqui, agora a gente tem a posição crítica da partida no lance 12. Esse lance coloca fogo aqui no tabuleiro. Porque vai para um contra-jogo aqui na coluna B. Dá suporte para, em algumas linhas, querer avançar esse peão. Dá a casa de D8 para trazer a torre. É um lance que aqui exige calculeira da brava. Rafa, o que é que já tentaram nessa posição? Já tentaram muito envenenar esse peão aqui. Jogar com A3. Esse aqui é o que mais tinha sido jogado até essa partida. Agora vão jogar bastante aqui o lance do Carlsen. Aliás, a partir dessa partida começaram a jogar o lance do Carlsen. Uma novidade... Não é bem uma novidade teórica, porque já havia sido jogado. Mas agora a turma não joga mais esse A3, não. Na época, o que jogavam? A3. Por quê? Para envenenar o peão. Para seguir com o torre, atacando a dama. E a dama não tem para onde fugir. Perdeu a dama? Não exatamente a dama, porque Bispo F5 ainda é algum recurso. É contra-atacando a dama e você não quer descolar do cavalo. Portanto, aqui, na verdade, as brancas ganham uma peça. Mas uma peça já é, nesse nível, ganhar a partida. Você não vai jogar com uma peça a menos. Uma partida pensada contra um grande mestre, esquece. Super grande mestre, não tem como. Então, A3 é o lance a ser jogado. Que era o lance mais jogado na época. E a turma, claro, não tomava. Aqui o peão seguia com torre de F em D8, dando suporte para o peão isolado. E a partida ia embora. Podia seguir das mais diversas maneiras. Torre na coluna D, dá para jogar aqui um cavalo E4. Tem uma linha até interessante aqui com D4, que é pouco jogada. Mas é o lance dos computadores gambitar um peão aqui. Jogar com um peão a menos de negras para ganhar esse ataque. Agora ameaçou tomar, porque o cavalo estaria em defesa. Olha essa linha que legal. E aí, depois da proteção, teria esse torre C4 intensificando a pressão para cima do peão central. E se bispo toma, bispo toma e avança aqui o peão. As pretas têm esse lance atacando a dama e atacando o peão. Não dá tempo de capturar o bispo. Bela linha, né? Uma linha de estudo aqui, mas para mostrar que vale a pena esse gambito. E a gente tem uma posição bem equilibrada. Olha aí, quem quiser empatar, não fica trocando o cavalo de lugar, não. Quem quiser empatar, decora essa linha aqui. Você e seu amigo lá no torneio querem combinar o empate. Joga essa partida aqui e vai empatar. Tá bom? Decora ela e não tem problema. O árbitro não vai punir vocês, né? Olha que hipocrisia, né? O cara não pode trocar lá os cavalos, mas é porque tem muita coisa ali, né? Trocar os cavalos de lugar. Enfim, é uma polêmica aí, né? Será que está errado, né? Se você fizer disfarçado, pode. Se fizer escancarado, não pode. Vale a polêmica, vale a discussão, né? Mas a questão toda é essa, meus amigos. Magnus Carlsen não foi para o lance A3. Nessa posição, Magnus Carlsen faz o lance bispo por cavalo, eliminando o defensor do peão. O Guiris segue com o bispo toma e o Magnus Carlsen vai para cima, cara. Ele captura esse peão e ele só pode fazer isso porque agora não dá para jogar a torre D8, porque esse cavalo está atacando a dama, está atacando o bispo com cheque. Então, seguimos com o bispo por D5, dama por D5 e aqui dama por B2. O Guiris captura o peão, fica com uma maioria de dois contra um na ala da dama, que é bem perigosa, bem perigosa. Tem jogador que adora jogar aquela defesa Grunfeld só para ficar com essa maioria de dois contra um. Isso aqui é perigosíssimo. No entanto, nessa posição, o bispo está atacado e aqui é possível jogar um lance como Torre de A1. Já tentaram jogar isso e o mais jogado foi bispo C4, poucas vezes, assim, tipo cinco vezes na base de dados disso. Quatro, sei lá, bem pouquinho. Bispo C4, alguns jogadores de menor rating já chegaram nessa posição. E aqui já tentaram jogar a torre D8 atacando a dama e também já tentaram jogar a dama em A3, tirando a dama aqui da coluna B. Foram os dois lances já jogados nessa posição. A Nishigiri fala o quê, meu amigo? Eu vou para uma ideia interessante, eu vou trocar a dama por duas torres. Segue com dama por A1, torre por A1 e bispo por A1. E a gente pensa que isso só pode ser bom para as pretas porque duas torres são ligeiramente melhores do que uma dama. Então, e ainda com uma maioria de dois peões contra um na ala da dama, prato cheio, por isso que o Guiri fez isso. Magnus Carlsen, olha a barril daqui, 0,35. Fala que tem um negocinho melhor para as brancas, um negocito de nada. Mas tem que achar o plano certo. E a questão é, qual é o plano das brancas nessa posição? Você consegue imaginar qual é o plano aqui? A gente pensaria em atacar o peão de B, tentar enfraquecer aqui a defesa do cavalo, tentar lutar contra essa maioria. Não. Esse plano pode parecer legalzinho à primeira vista, mas na prática tem apenas um plano aqui que essa posição permite, que é um plano feroz. E o Magnus Carlsen encontra esse plano. E é assustador o próximo lance. O melhor lance, segundo as máquinas. G4, meus amigos. O rapaz que chega numa posição dessa e joga G4. É porque entendeu tudo que está acontecendo nessa posição. Tudo. Fez a leitura perfeita da posição. É o que pede mesmo. Esse ataque na ala do rei, tirar proveito do ataque nas casas claras, na casa de F7. É o lance que vai permitir um ataque aqui de peões, já que as pretas não têm a dama e o rei não vai ficar tão em perigo assim. Pum. Bela leitura. Depois que faz o G4, fica fácil de explicar. Vai pensar nesse lance na hora, né? Vamos ver como é que segue aqui a partida. O Guiri segue com torre de A em E8. Aqui, torre de A em D8 seria possível também. Em dama F5, provavelmente. Torre de A em E8 foi jogado. H4, sem perder tempo. Torre E7 foi jogado pelo Guiri. Traz mais uma proteção aqui no peão de F7. G5. Disparou o peão. G6 está chegando. Por isso, peão toma, peão toma. E aqui o Guiri segue com o lance bispo em F6. Ataca o cavalo. Magnus Carlsen segue com dama em F5. Ameaçando o checkmate. Aqui em H7, o Guiri tem que fazer alguma coisa. E ele não pode jogar G6, senão cai o bispo. Portanto, tem que tomar esse cavalo. Único o lance da posição. Qualquer outro leva mate. Qualquer outro. Qualquer outro. Não tem. Tenta imaginar algum outro que não leva mate aqui. Ou que não... Não, não, pessoal. Não perde o bispo, não. Falei errado. Leva mate. Não é nem perder. Perde também. Não falei mentira. Mas o melhor aqui é da mate, ó. É dama pro G6. Seguido aqui de dama em H7. E esse bispo G7 cobrindo, né? Dama em H7, checkmate. Então, é isso. Tá ameaçando checkmate. Não tem como evitar. A única maneira, tomar o cavalo. O Guiri capturou o cavalo. Magnus Carlsen segue com o H pro G5. E agora a torre E5 ataca a dama e ataca o peão. Não dando tempo de jogar G6. Carlsen dá um passinho pra baixo. E aqui o Guiri segue com o lance de torre C5. Mas vale dizer que o Stockfish tá dando uma posição ainda equilibrada. 0,8. Mas é o tipo de posição que a gente... Você não precisa ser um gênio da matemática. Porque tava 0,3. Depois foi pra 0,5. Agora já tá 0,8. Né? Qual é a tendência? Não precisa ser gênio, né? Torre C5 foi jogado pelo Guiri. E agora 1,3 confirma a nossa teoria. Aqui nós temos o lance G6. Magnus Carlsen não deixa passar nada em branco. Cavalo vem pra casa de E5. E agora, Magnus Carlsen? Bispo atacado, peão atacado. O que que faz aqui? G por F7, cheque. Cavalo por F7 foi jogado. Torre por F7 não faz nenhum sentido. Por isso, cavalo por F7 foi jogado. E agora o bispo vem pra segurança aqui na casa de E6. Poderia jogar lá em B3 também. Preferiu jogar aqui em E6 o Magnus Carlsen. Seguimos com o torre H5. Temos agora o lance Dama C7. E olha aí, cadê os matemáticos? 1,7 já, hein? Até onde vai isso aqui? Dama C7 ataca esses peões. Cara, ele conseguiu imobilizar todas as peças do Guiri. Tem um bispo imobilizando todo mundo aí. O bispo e a dama, né? A partida seguiu com G5. Vai pro contra-jogo. Cai o peão de B7. Torre H6. Bispo volta lá pra B3 em segurança. G4 cai mais um peão de A. E agora o Magnus Carlsen tem peão passado aqui. Peão passado lá. Lá, 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 lá. Já tá quanto aqui? 2,7. Guiri segue com o rei G7. E4 dispara o peão passado. Torre H5. Dama C7. Temos rei agora aqui na casa de F6. Mas depois de simplesmente A4, meus amigos. Ah, neste Guiri no lance 34. Já com 3,9 aqui. Não para de crescer a vantagem. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. É uma loucura o que o Magnus Carlsen fez aqui. Ele jogou de maneira perfeita. E aqui dá pra jogar mais um monte de lance. Mas não faz nenhum sentido com esse peão passado aqui. Esse peão passado lá. Reexposto. Cooperação de Dama e Bispo, né? Quem diria que o Magnus Carlsen iria conseguir chegar numa posição dessa? É necessária muita maestria, né? Aqui uma possível continuação. Um rei G6. Um rei um pouco menos exposto. Você pode dar cheque. Cara, vai demorar muito ainda pra ganhar isso daqui. Mantenha a pressão. Vai chegando perto com o rei. Vai encostando. Bloqueia aqui a torre pro peão poder avançar. A torre vai atacar a dama. Você mantém aqui todo o contato. A torre vem pra casa de D6, por exemplo. E aqui você ganha um tempinho pra avançar o peão. Ah, a torre vem pra F6. Você melhora a posição do rei. E vocês entenderam? Isso daqui dá pra jogar ainda muito. Ó, o peão avança. Mas tá ficando cada vez pior, ó. Cinco já de vantagem, né? A torre vem atacar o peão. Você pode jogar aqui um rei G3, por exemplo. Não dá pra tomar aqui o peão. Torre por A5. Porque dama agora ganha a casa de F6. Ganha a casa de G6. Cai aqui o cavalo. E com isso cai o mundo. Ah, mas cheque. Esse cheque você tem que dar com o dedo na cara, hein? Cheque. Aqui, brincadeira, pessoal. Não pode fazer isso em torneio que o árbitro chama o árbitro, né? Mas aqui, entre amigos, pode. Cheque com o dedo na cara e sorrisinho no rosto. Aqui você pode tomar o peão de G4. E agora as pretas têm que sacrificar aqui tudo. E não tem cabimento jogar um negócio desse. Ah, Rafa, você não viu que tem torre G3 aqui, ó. Se capturar, afogou o rei. Você tá malandro, hein? Você tá malandro. Você tem razão. Aqui você teria que jogar o único lance. Rei F5. Vai. Essa variante mil que desnecessária, né? Torre G5, carrapato. É a manobra do carrapato. A torre cola no rei pra tentar afogar aqui. Você tem que achar esse lance aqui agora. E agora... Torre G6 também é possível. Rei E7. Ou então torre por E5. Oh, carrapato. Rei D6. E aqui acabou. Aqui acabou o carrapato. Porque qualquer cheque aqui, quem vai capturar é a dama. E aí o rei não tá mais afogado. Então a torre tem que tentar escapar. E aqui já não tem mais o afogamento, né? Cuidado, cuidado. Olha aí, uma variante desnecessariamente emocionante aqui. Quase um afogamento pela manobra do carrapato, né? Vamos dar uma olhada aqui na precisão aqui dos jogadores. Vamos puxar o relatório aqui do chess.com. Cara, você quase levou um carrapato aí nessas variantes aí de finalizar a partida, hein? Dava pra finalizar sem essa adrenalina toda, né? Com certeza. Muito bem, meus amigos. Aqui vai girando o relatório. E a gente relembra aí, hein, pessoal? World of Warships. Que tal? Você gostou do jogo? É incrível. Baixe agora. O link tá aqui na descrição do vídeo. E lembra de usar o cupom BRAVO, hein? Esse cupom aí vai te dar um monte de coisa bacana logo na largada. Pessoal, tá aqui 90,8% de precisão para Magnus Carlsen. 84,2% para Anish Guiri. Jogou bem o Guiri, mas olha o gráfico aqui. É sempre igual. Joga, 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 joga. Tom! Faz uma imprecisãozinha outra. Tom, tom, tom! E a vantagem do Magnus Carlsen vai aumentando. E aqui a gente tem a precisão deles, ó. Você salva, recarrega. Tem um truque aqui, esse daqui. Tipo o truque de quando eu era criança, que o pessoal falava de escatar o número no final que não paga a conta de telefone. Tinha umas lendas assim. Era tudo mentira. Mas essa aqui funciona. Você salva, recarrega a página, manda o relatório de novo. Ele traz essa estatística aqui, ó. 2.650 de performance rating para Magnus Carlsen. 2.400 de rating para Anish Guiri. Muito bem, meus amigos. É isso. A gente tem, então, portanto, mais uma partida aqui na nossa playlist. Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, World of Warships, por patrocinar esse vídeo. E é isso. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!